Confirmando, o Flamengo joga, então, contra a equipe da portuguesa, né? No jogo da quarta-feira, 21h45, e depois, no final de semana, então, o clássico diante do Vasco, que, por sua vez, terá dois jogos em casa. No meio de semana, joga contra a equipe do Volta Redonda e depois vai receber o Flamengo. Aliás, o Vasco tem tido uma sorte e competência, acima de tudo, né? Pra bater o Flamengo nesses últimos jogos, mesmo o Vasco na situação dramática. O dia tá tudo errado, mas não dá uma contra o Flamengo. Mas vi o Flamengo, pois é. Queira ou não, é um jogo diferente também, né? Pro lado do Vasco, assim, de imaginar algo de mais positivo ainda pra esse início de temporada. Afinal de contas, são dois jogos e duas vitórias no Campeonato Estadual, com o trabalho do Jorginho já estacionado e afirmado. E esse jogo tem uma característica. Particularmente, eu entendo que o Flamengo tem um time melhor do que o do Vasco, pensando na temporada. Mas, nesse momento, eu acho que a diferença técnica entre Flamengo e Vasco é a menor dos últimos confrontos. Eu acho que nesses confrontos que você citou, nos confrontos recentes, que o Vasco... Copa do Brasil, ano passado. Copa do Brasil, enfim. Principalmente no ano passado. Quando o Vasco, mesmo numa situação... Foram seis ou sete clássicos, né? Que o Vasco ganhou. Então, mas eu não sei em todos. Mas, principalmente do ano passado, eu acho que a diferença técnica entre o Vasco e o Flamengo era bem maior do que é hoje. É em favor do Flamengo. Em favor do Flamengo. Em favor do Flamengo. E assim mesmo o Vasco ganhou. Você já faz um jogo que você ganhou, né? Nesse aspecto, isso é mais interessante. E hoje, eu acho que... É o que eu falei. Pensando em temporada, eu acho que o Flamengo, a hora que estiver com todos armados, como o Lino explicou aqui, o Flamengo vai ter um potencial técnico maior do que o Vasco. Mas hoje, para este clássico, acho que a diferença... Há muito tempo a diferença não era tão pequena. É, o Vasco vem pronto, né? Do segundo semestre do ano passado. E o Flamengo ainda está se montando. Pronto e sem a carga do segundo semestre do ano passado. Ficou aquela coisa horrorosa de vai salvar, vai salvar, vai salvar. E não salvou. É, o Vasco é o time mais bem arrumado do que o Flamengo hoje. Eu acho que assim, olhando em condições normais, temperatura e pressão, vai terminar o ano, o Flamengo bem melhor que o Vasco. Em termos de time, não sei nem de resultado, porque futebol tem dessas coisas. A gente acabou de falar aqui disso. Mas o time, mantidos os técnicos, sem grandes desmanches na primeira janela, sem contratações que descabela em toda a torcida, tudo indica que o Flamengo, ao se montar, vai ter um time melhor do que o Vasco. Mas agora, como eu falo, concordo com ele. É o momento, é o momento, Vasco, para ganhar do Flamengo, que cá entre nós é a coisa mais importante do ano sempre para o torcedor do Vasco. O resto tudo é detalhe. É agora. Eduardo, fui buscar aqui, não sei, mas provavelmente é isso. São quatro vitórias, quatro vitórias do Vasco, duas do Flamengo e dois empates nos clássicos do ano passado. Entre eles. Oito jogos. Tudo isso de jogo? Ano passado? Foi, sim. Teve Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Estadual. No Vasco, a coisa dá tão certa, e o próprio torcedor do Vasco brinca com isso, está tudo tão bom que até o Riascos voltou a fazer gol. Estão gostando até daquela dancinha ridícula. Só que o torcedor está torcendo para ele não fazer gol na próxima, né? Porque ele vai tomar um cartão, mas ele não vai jogar o clássico. Suspense, tirar a camiseta, bola na grama. A minhoca que ele faz não pode ir para a cabeça dele. Alguém precisa tirar isso gentilmente. O cara tirar a camisa e fazer aquele tipo de comemoração e tomar cada gol que ele faz ele vai tomar cartão. É cada enxadada uma minhoca. Começamos o chavão o programa aqui. Contra quem que foi essa comemoração? Agora contra o América. O jogo do fim de semana. Ele tirou a camiseta. Contra o América. Ah, tudo bem. É o jogo tradicional. Mas eu fiquei... Olha lá, olha lá. Olha lá. Aí, Vilaron, em sua homenagem. Não, não faça isso. Primeiro, é uma corrida desenfreada de reascos. Eu fico imaginando o seguinte. Atenção. Olha lá. Momento para Wagner, Vilaron. O que ele não faria num gol num clássico contra o Flamengo? Tenho até medo de pensar, viu? Tirar a camisa ou a roupa toda é um amarelo do mesmo jeito. Quer ver outra brincadeira que o torcedor do Vasco está fazendo? Que ele errou tanto gol no ano passado que a cada comemoração dele ele vai extravasar. Vai pensar, poxa vida, esse é por aquele que eu perdi, esse é por aquele que eu não fiz. Não, mas tirando brincadeira é descabido da gente pensar, né? Precisa alguém encostar, faz aquilo. Tudo bem, o jogador tem que extravasar, comemorar, mas chega naquele momento ali e dá uma... Principalmente pela temporada. O jogador sabe que se tirar a camisa vai tomar um campeão amarelo. Não é uma dificuldade para ele. Às vezes eu me pergunto, tem que chegar no bolsijo, meu querido. Se sacares da camiseta, lá próximo vai ele no bolsijo e volta. Suplata, né? Sim, sim. Porque daqui a pouco ele pensa que só faz gol se ele tirar a camiseta. E tem essas coisas. Mas aí, aí, pô. Não, né, Lina? Tem que ficar outro santo que não pode deixar de baixar é o do Nenê, né? O Nenê... Ele está jogando uma bola... Ele não começou tão bem a temporada, foi pegando o ritmo, agora parece que está readquirindo e fazendo a diferença. Esse é o jogador com quem o Vasco tem que contar a temporada inteira. Nos momentos decisivos em especial, porque ninguém joga uma temporada inteira, ele vai oscilar, vai ter problemas físicos, a idade recomenda a prudência na sequência, o Vasco, o Jorginho vai ter que administrar a presença dele em campo, mas se tiver nos momentos-chave, é o jogador com quem o Vasco tem que contar no ano. faz de certa forma a chamada espinha dorsal do Vasco ali com o Rodrigo e aos poucos ele vai complementando essa espinha com o Andrezinho, também fazendo uma função diferente junto com o Júlio dos Santos. É um Vasco mais leve, a gente percebe um time, não é, Lino? De mais toque de bola, de mais saída. Psicologicamente também, né? Ah, sim, sem dúvida. Confiante. E o ano passado foi terrível. Cair sempre é um problema no psicológico dos jogadores, principalmente aqueles que ficam por ano seguinte. Mas para o Vasco no ano passado foi espetacularmente porque o Vasco caiu na primeira rodada. Se a gente lembrar aqui, desde o começo do campeonato a gente olhava e falava o Vasco vai cair. Aí o Vasco caiu, de fato. Ele ficou não sei quantos pontos atrás do jeito que a gente dizia não dá mais para recuperar. Aí ele teve aquela fase que tudo começou a dar certo. Ele faz 13 pontos no primeiro turno e 28 no segundo e é nono colocado só no segundo turno. Ou seja, o Vasco... Esse time que está aí é o dos 28 pontos. É isso que a gente tem que ver. Falando psicológico, isso que eu acho que esse ano está muito mais leve que no ano passado porque o Vasco ficou na segunda divisão o campeonato inteiro do ano passado já. Psicologicamente. O Vasco no ano passado foi um caso sensacional. Ele terminou em alta e confiante, mas rebaixado. Entra na temporada em alta e confiante. É sensacional. O Vasco entra em alta e confiante para jogar. É um time tranquilo, confiante, arrumado, Só que rebaixado. E que tem apoio da torcida. A torcida não está de mal. A torcida abraçou. Foi ganhando ao longo desse processo. Claro, claro. É interessante mesmo. O Jorginho está fazendo alguns testes, né? Tentou o Matheus Pett. Agora é Matheus Pett. 17 anos. E vai testar outros meninos também. É natural que faça isso para que tenha na Série B a possibilidade de não gastar demais. O que faz bem para a saúde financeira do clube para poder ter uma... A primeira poupança para pagar dívida que é o primeiro estágio de qualquer clube hoje no futebol brasileiro. Mas se puder sobrar algo para investimento e você tem uma base boa para usar na Série A do ano seguinte, porque é natural que o Vasco suba, melhor ainda. Se isso for bem planejado e pensado e não fruto do acaso e da necessidade, melhor ainda. E a gente está vendo no Jorginho a intenção de usar alguns jogadores. Mas vai faltar o atacante, o Vasco vai ter ainda que fazer algumas contratações para ajustar um pouquinho mais o time. Dá para reforçar. Tem um detalhe aqui, uma pergunta interessante até voltando com essa história de Flamengo e Vasco sobre o Muricy. Deixa eu ver se... Aqui, ó. O Ronaldo Barbosa. O fator Muricy pode fazer com que o Flamengo venha engasgado para acabar com essa freguesia do jogo do Vasco? A presença do Muricy por si só, será que ela ajuda a... Não vamos começar a dar uma importância para os técnicos maiores do que eles têm, né? Não, até porque tem histórico com o Vasco Gama. Você fala assim, não, porque ele foi técnico de São Paulo, então vai ganhar de São Paulo. Não vejo correlação entre essas coisas a ponto disso ser um vamos lá no vestiário que incender a moçada e vamos em frente. Acho que não. Acho que é... O Muricy é pelo que ele está fazendo, não pelo que ele representa nesse aspecto, nesse jogo. Mas vem de ingresso, né? Acho que o grande barato também desses factóides, eu concordo com o Vilaron, acho que a gente não deve dar tanta importância a isso, mas isso aí motiva o espectáculo. Nesse aspecto, eu prefiro a turma ainda ver o Riasco tirar a camisa. Acho que é o mais interessante, concordo com o Vilaron. O Caô acabou, o Guerreiro voltou, você pensar no ídolo também. Eu acho que até pelo retrospecto negativo do Flamengo em relação ao Vasco no ano passado, independentemente de quem seja o técnico do Flamengo... É isso, se fosse qualquer outro no banco. É, com esse retrospecto já tem um clima de rivalidade, de ter que dar resposta. Não passa necessariamente por quem está correndo ali na beira do gramado. É muito mais... O histórico recente do Clássico já mobiliza tudo isso. Quem tem que estar motivado para dar a famosa volta por cima no caso do Clássico é o Flamengo, olhando para o retrospecto. Agora, é um personagem legal. O Muricy de um lado, o Reascos do outro, o Nenê, são... Porque o futebol é feito de personagens também. Eles são vitais para quem gosta de histórias, de um lado um pouco mais lúdico do futebol. Esses personagens, essas figuras marcantes ajudam bastante. E o Muricy é uma delas. E a gente vê muito isso na questão das manifestações também. Nessa semana, por exemplo, mesmo que os dois joguem ainda uma rodada antes de se enfrentarem, a gente vê do lado do Flamengo os jogadores com aquela provocação toda. Nós vamos ganhar. Foi o caso do Guerreiro, o caso do Sheik. E do lado do Vasco, pelo menos até agora, eu não encontrei nenhum tipo de manifestação. Mas que é legal também essa questão da provocação do bem. Aquela conetinha, né? Aquela coisinha de... Joga uma pimenta. Mostrando confiança, jogando uma pimentinha. Nada que vai para o lado bélico da agressão, do perigo. Isso jamais. Nada disso. Porque é um clássico sem maracanã, sem engenharão. São Januário. É um clássico em São Januário, com outro... Até pouco tempo, as autoridades de segurança no Rio de Janeiro não permitiam. Nem só desaconselhavam, né? Eles não permitiam um clássico em São Januário. Não se sonharia um jogo assim hoje, né? Então, com esse nível de motivação, você tem que ter outros cuidados. É um clássico de risco ainda, né? É, vai ter um policiamento recorde para o jogo. Acho que são 500 policiais. É um número... 500? Teve uma reunião na semana passada para discutir isso. 500 policiais é um número altíssimo, né? É uma coisa de doido que a gente tem aqui. Mobilizar 500 policiais... Se você pensar no que está acontecendo no resto da cidade... Babá. Babá de marmanjo. Mas gozado. Naquele jogo Vasco e Corinthians que deu o título matemático para o Corinthians... Não, eu tenho a impressão... É que agora eu não lembro do número, mas eu tenho a impressão que o número de policiais mobilizados era maior do que esse. É, não me lembro também. Vou dar até uma checadinha, mas se eu não me engano passava dos 500.